Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar o diretor-geral da BIM, cumprimentar todos os deputados e deputadas, e gostaria aqui de me referir principalmente a um problema que vem ocorrendo já há algum tempo. Nós tivemos aí há pouco tempo, alguns anos já, uma infiltração de um capitão do Exército num grupo de manifestantes em São Paulo. O senhor William Pina Botelho, que era capitão, foi promovido a major, conhecido como Balta, que levou à prisão de todo esse grupo, inclusive com a dificuldade enorme deles superarem um processo onde eles não cometeram crime algum. Mas foram induzidos por um agente da inteligência do Exército a essa prisão. Também nós tivemos aí uma divulgação há pouco tempo também de um dossiê de policiais antifascistas. Isso foi discutido, inclusive, na Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, a Secai. Nós tivemos a presença do então ministro da Justiça. E lá foi discutida essa questão da investigação feita por órgãos de inteligência sobre opiniões políticas de funcionários públicos, então policiais antifascistas. Então, a gente nota que, em alguns momentos, as atividades de inteligência acabam indo para a chamada atividade de investigação ou infiltração. E isso, no nosso modo de ver, não condiz com o objetivo principal desses órgãos de inteligência. Os órgãos de inteligência, o senhor mostrou aqui todo um painel onde não há o que a gente discordar dele. Mas, muitas vezes, a gente assiste fatos como esse. Assiste fatos como esse. Nós, inclusive, vimos aí a manifestação que o senhor fez no Twitter sobre a manifestação de sábado em São Paulo. O senhor falou, tumulto e quebradeira promovidos por criminosos disfarçados de manifestantes. Me parece que o senhor quis condenar o tumulto e quebradeira, mas o senhor colocou uma coisa interessante, criminosos disfarçados de manifestantes. E, depois, toda a interpretação que muitos do governo deram, inclusive o próprio presidente da República, é que as manifestações eram violentes. Então, me parece que o senhor tem informações sobre essa infiltração de chamados black blockers, antigamente chamavam black box, e nunca foram presos, nunca foram detidos. Para concluir, deputado. Para concluir, deputado. Democráticas, só para terminar, são democráticas. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a fronteira, na sua concepção, entre a atividade de inteligência e a atividade de investigação e infiltração. Gostaria de ter... Inclusive, é interessante saber, soubemos ontem no plenário, que o deputado coronel Tadeu acompanhava a manifestação exatamente nesse momento. Manifestações são expressão da vontade democrática. É democracia na rua. Quebradeira é crime. Há essa distinção. Pelo deputado Zaratini. Criminosos, disfarçados e manifestantes. Ou seja, eu estou protegendo o legítimo manifestante. Ou seja, de que lado ele esteja. Agora, quando entra para praticar crimes, não. É uma questão que tem que entrar para perseguição penal e segurança pública.